E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer meu Power Rank do Campeonato Brasileiro da Série A, o famoso Brasileirão, beleza? Eu já compartilhei com vocês o Power Rank da Série B, inclusive tem os palpites de hoje da Série B aqui no canal, também tem os palpites da Série A e agora chegou o momento de compartilhar meu Power Rank. Para quem não sabe o que é Power Rank, é o meu nivelamento entre as equipes e dar algumas dicas para vocês aí para realizar as apostas de vocês, beleza? Então é no mesmo esqueminha ali do da Série B e antes de eu passar aqui todo o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal também, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza? Então vamos lá, nós temos aqui o Transfer Maker, que é um site que traz informações sobre valores de times, jogadores, transferências e tudo mais, para saber qual o elenco mais caro, qual o elenco mais barato do Brasileirão. E nós já vemos clicar aqui o Palmeiras e Flamengo disparado com o melhor elenco da competição, logo atrás nós temos o atual campeão brasileiro, que é o Atlético Mineiro, depois em seguida Red Bull Bragantino, Corinthians, São Paulo, Santos Internacional e assim sucessivamente, beleza? Lá embaixo nós temos, olha só, os elencos mais baratos, Havaí, Goiás, Atlético Goianiense, Juventude e Cuiabá também, somando aí a lista dos times mais baratos. Inclusive, o time todo do Havaí é quase um jogador do Palmeiras, né? Ou um jogador aqui do Flamengo. Outra coisa que é muito importante aqui para a gente considerar no Campeonato Brasileiro é o plantel, porque é um campeonato extenso, são 38 rodadas e no meio termo, ao mesmo tempo, está rolando outras competições, como é o caso de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E tudo isso influencia no elenco, né? Às vezes até convocação de jogadores para datas Fifas, para amistosos de seleções ou competições de seleções faz com que atrapalhe e quanto mais o plantel é recheado de jogadores, melhor. Então vamos colocar aqui para vocês verem, a equipe que tem um plantel maior, por exemplo, é o Santos, 38 jogadores. Então, Santos, isso é um peso enorme que a gente tem que dar ao Santos, porque, por exemplo, times como Atlético Goianiense, Fortaleza, Havaí, quando chega lá na frente, começa a sentir desgaste físico, e aí vem problemas de lesão, principalmente equipes que participam de outras competições. Então, tudo isso deve ser pesado no nosso Power Rank, beleza? Não só apenas os valores, mas também a quantidade de jogadores. E aí vamos lá para o próximo ponto aqui, que é o Guia do Brasileirão 2022, que foi disponibilizado pelo Globo Esporte, né? Vários especialistas colocaram aqui equipes como Palmeiras como principal candidato ao título, Atlético Mineiro, Flamengo, e assim vai numa escala decrescente de força. E temos aqui o Havaí, mais uma vez, na parte de baixo, Juventude, Goiás, América Mineiro. E eu falo para vocês, tem muita coisa aqui que é verdade, porém, o meu Power Rank está um pouco diferente desse aqui, e eu vou mostrar porque, quais são os motivos, beleza? Depois nós temos aqui, ó, ah, claro, tem um voto popular aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, o que a maioria das pessoas colocaram, avaliação do público, candidatos ao título, pode surpreender, coadjuvante, risco 14. Inclusive, tem algumas coisas aqui que são diferentes desse que foi colocado. Olha só o Santos, a galera está acreditando que o Santos vai cair, né? Risco 14. E depois nós temos aqui o do Globo Esporte.com. E aí vamos ver aqui agora o ranking da CBF, né? A pontuação do peso da camisa, esse aqui é um ponto que eu levo em consideração também, para poder chegar no meu Power Rank. Então, depois de pesar tudo isso, eu vou chegar no meu Power Rank final, que é esse aqui que vocês estão vendo. Olha só, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro colocam como fortíssimos candidatos ao título. Correndo por fora ali, em busca do título também, claro, com certeza, Libertadores. Nós temos Corinthians e São Paulo. Depois uma briga muito ferrenha aqui entre equipes que poderão brigar pela Libertadores e pela Sul-Americana. Que nós temos todas essas equipes, Atlético Paranaense, Santos, Fluminense Internacional, Bragantino, Fortaleza, Botafogo. Depois equipes que poderão brigar ou pela Sul-Americana ou contra o rebaixamento. Que são elas, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, Coritiba e Cuiabá. E equipes que com certeza lutarão para não cair. Juventude Goiás. E no meu ponto de vista, a principal candidata ao rebaixamento é a equipe do Havaí, beleza? Então é basicamente isso aqui. Se alguma dessas equipes, alguma dessas três, não conquistarem o título, para mim vai ser uma surpresa. Se alguma dessas cinco não conquistarem uma vaga na Libertadores, para mim vai ser uma surpresa. Se alguma dessas aqui, que estão aqui em amarelo pelo menos, não conquistem uma vaga, ao menos na Sul-Americana, para mim vai ser uma surpresa. Se alguma dessas equipes aqui conseguir vaga na Libertadores, vai ser uma surpresa também. E se alguma dessas equipes aqui não escaparem, na verdade, do rebaixamento, para mim vai ser uma surpresa. É basicamente isso que eu acredito do Brasileirão. Esse é meu Power Rank. Quero saber a opinião de vocês também. Deixe aí nos comentários. Lembrando que a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas é um 8-Bet. Ela te oferece até R$200 de bônus no seu primeiro depósito. O link está na descrição para se cadastrar. Eu vou compartilhar aqui com vocês todos os meus palpites da série A e da série B. E lá no Telegram, se surgir alguma aposta ao vivo, eu vou estar mandando também. Inclusive, no canal SFTV, estou validando um método em escanteios. E para você curtir essas apostas, é só entrar aí. O link vai estar na descrição. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui do canal.